Gente, começando Missão 6. Steven Ordmeyer, mas isso foi o menos das nossas preocupações. O que você quer dizer? Tivemos algumas páginas depois. Certo para provar que Dr. Ordmeyer criou o Sr. 47. Ninguém mais conseguiu criar um clonão de classe 1. Dr. Ordmeyer literalmente escreveu o livro. E alguém roubou? Não apenas alguém. Onde está a cura? Uau, desculpe. Eu não gosto de ser independente. Algo tão simples como ligar um cigarro. É apenas... Desculpe. Pode ser? Claro. Então, quem roubou a pesquisa? Desculpe. Ele encontrou um estado de pesquisa. É claro que mostrou o Sr. 47 matando os guardas e cortando o pobre Dr. Ordmeyer. Então, o Sr. 47 quer construir seus próprios clonões? Mais provavelmente, ele quer vender a pesquisa para o mais alto. É melhor. Ele arrecia um fogo em todos os assos. Nós tiramos tudo que tínhamos. É tudo lá. Vamos lá. Vamos escolher aqui a Silver Baller ou Paella. Comprar isso, comprar isso. Ah, já comprei. Comprei essas três coisas para essa missão, gente. Vamos começar. Três assassinatos. 25 de outubro de 2004. Queremos essa pasta. Essa mala. Vamos lá, começando por aqui, vamos deixar a mala para depois. Vamos cometer o nosso primeiro assassinato. Primeiro assassinato cometido. Vamos prosseguir por aqui. Primeiro assassinato cometido. Vamos lá. 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 Vamos lá Um pouco nervoso Pega aqui o walkie talkie Vamos lá Putz grila meu irmão Vamos abrir o mapa Com o walkie talkie a gente descobre a localização do ultimo Vamos lá 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 Local por local Vamos lá 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 vamos procurar pastas de diamantes vamos procurar pastas de diamantes vamos procurar pastas vamos procurar pastas peguei a pastas de diamantes vamos fugir agora vamos salvar vamos lá por aqui vamos procurar pastas vamos procurar pastas caracoles mano caracoles era pra não ter mudado de espaço né na hora que vira um policial morto sem roupa já se desconfia que tem alguém usando a roupa dele né era pra não ter mudado de espaço vamos procurar pastas vamos mudar aqui vamos voltar daqui descobriram que tem um policial disfarçado vamos pegar a roupa de guarda agora vamos lá vamos lá dar o fora vamos lá vamos lá escapar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá